E olha aí feio a torcida O Corinthians nesse sábado empatou com o Bahia né E subiu uma posição na tabela, agora dorme na 14ª posição Mas gerou apreensão na torcida o fato de dois jogadores saírem com problema de lesão Mas antes da gente falar sobre isso, deixa o like aí pra fortalecer o canal Se for novo por aqui, clique no botão aqui embaixo e se inscreva Canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão E gerou preocupação no torcedor, a saída do Hojas né Que sofreu um entorce Até agora o Corinthians não divulgou nada Mas assim que eles atualizarem a situação dele a gente vai trazer aqui no canal E o Renato Augusto também Quando o Hojas saiu, depois de 8 minutos Renato Augusto também sentiu um desconforto muscular E pediu pra ser substituído Até agora não sabemos de certo o que foi Mas o Corinthians deve divulgar algo e a gente traz pra vocês aí em primeira mão Fechou? E agora o Corinthians foca total né No São Paulo na terça-feira E é de certo que o Gabriel Moscardo Que fez a cirurgia não vai jogar E leva a dúvida pro Luxemburgo né Quem vai colocar no lugar do jogador Quem vocês colocariam no lugar do Gabriel Moscardo Para o clássico fiel Deixa aí nos comentários abaixo aí a opinião de vocês Tamo junto Forte abraço E vai Corinthians Tchau 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 E